Música 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 Oblina Música 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 Como é que é pessoal, daqui é que eu falo é o Rastos Muito bem vindo aqui a mais um vídeo pessoal desta vez Para um vídeo de Skylar sozinho, sem ninguém Pessoal, vai ser épico Aposto, pessoal, desde já dizem o vosso Aqui favorito, passem pelos canais parceiros Pessoal, hoje vai ter Vídeo duplo, vai ser um agora Às 5 e tal, e outro Lá mais para as 8, por isso fiquem atentos Eu irei partilhar no Skype, se vocês Não são meus amigos no Skype, está aí na descrição Então lá pessoal, até já Vamos entrar aqui de maior ainda, até já, até já Música 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 Vamos lá, estamos aqui na primeira arena Vamos lá ver como é que isto vai correr Eu espero que isto corra bem Ok Ok, bora bá Isto aqui, isto pode ser aqui Isto pode ser aqui, isto pode ser aqui Ok Eu não quero esta cena Isto aqui Pessoal Para muitos youtubers que acham que As Scenas de Douro São boas, aquilo é de proteção contra projéteis Tipo Estou aqui Estou aqui Estou aqui Ok 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 Estou aqui 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 Ok Pessoal Vocês não sabem o quanto é difícil gravar um Skars Para o vídeo ficar perfeito para vocês É É Ou são hackers Ou são fails Acontecem sempre várias cenas Estou a ver pessoal É difícil Porque Eu quero sempre fazer o melhor vídeo para vocês Estão a ver E pronto Aconteceu para alguma coisa Pronto O que? Limpeza Deixa de ficar Já não, já não cabe Porquê que ele tentou? Sabe, acho que agora deu pena, porquê que eu fiquei tipo, porquê que ele tentou? Ai, ai que sorte, não, não, oh meu deus, este cota joga mano, GG, ok, agora vocês ficaram, Ah, e ainda dizes que é difícil gravar. Ok, vou mandar uma flecha random para o gajo, a ver se ele acorda, olá, 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 Ai que horror, o que é isto? GG pessoal, GG, o gajo meu assim como é que não me, não me, oh my god pessoal, um grande like por isto, like por isto pessoal, like, nós vamos a mais ou por isto até já. Bem pessoal, estamos aqui no mapa rainbow, aqui a segunda partida, por isso ok, até nos calhou assim coisas boas, ok, ok, sim, sim, não há coisas muito random, não há coisas muito random pessoal, Nós vamos agora ficar muito bem equipados, muito bem mesmo, por isso ok, 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 não há nada, vamos, 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 sobe, É só um video que é isso e não baso nas vistas. Morreu. Ok. O que é isso pessoal? Oh my god! Acertou-me. Já tá, já tá. Pedi. Calma nessa hora, calma. O que é isso pessoal? Oh my god! I'm gonna kill you. Oh my god! O que é isso pessoal? Aaaaaahhh. Oh my god! I'm gonna kill you. Oh my god! O que é isso pessoal? Este cara joga! GG! Okay. Okay. Pessoal, nem sei como é que fizeste a jogada, nem sei, nem sei, nem sei, nem sei, nem quer pensar, sei que matei, por isso, isso é que conta. Pessoal, se eu ganho esta partida de Rainbow, é GG. Eu tenho que flash dizer ou não, é a minha vantagem, ok? Não, não, desculpa, desculpa. Ok. GG pessoal, OMG! Meu Deus pessoal, que jogada, meu Deus, pessoal, 10 likes, 20 likes, rebentem isso. Mas é pessoal, espero que vocês tenham gostado, se gostaram não esqueçam de levar o seu favorito, pessoal, passar pelos canais parceiros, está aí na descrição, e também no canal, no inicio, e há mais disso que chegamos aos 30 likes por esta jogada incrível, ganhámos dois jogos, pessoal, de seguida, Tiger Rainbow, pessoal, Rainbow é um mapa de 24 pessoas e ganhámos, vamos lá ver o que é que vai acontecer lá para as 8, vamos ver o que é que vai ser no canal. Por isso, estejam atentos, então, deem a parte foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e até à próxima, fiquem bem!